Este vídeo é oferecido por Pichal e Nova Era Games, links na descrição. E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje vim trazer para vocês uma dica muito bacana como recuperar conversas excluídas do WhatsApp. Para isso é muito simples, existem dois processos e lembrando que você só consegue recuperar mensagens perdidas de até 24 horas. Mais do que isso, você não consegue restaurar as mensagens. Então vamos lá. O primeiro passo seria você desinstalar o WhatsApp. Então você vai lá em configurações do seu smartphone, vai lá em aplicativos, procura por WhatsApp, está aqui embaixo e manda desinstalar. Simples assim. Depois disso, você acessa novamente a Play Store, procura pelo WhatsApp e manda instalar o app de novo. Quando você reinstalar o app, o que vai acontecer? Vai aparecer uma mensagem, uma opção para você reestabelecer, vamos dizer assim, as conversas antigas que você tinha. E nisso, ele vai fazer uma restauração de conversas de até 24 horas. Aí você consegue restaurar essas conversas antigas. Bom, se não funcionar para você, você pode fazer uma segunda opção, uma segunda tentativa. Você vai desinstalar o WhatsApp também, depois você vai baixar um gerenciador de arquivos para o Android. Eu recomendo que você utilize esse daqui, ele é muito bacana, até esqueci o nome, mas é ES File Explorer. Aí você vai vir aqui no seu sistema de gerenciamento, vai abrir aqui memória interna, vai ter aqui embaixo o WhatsApp, databases e aqui vai ter o backup das suas conversas. O que você vai fazer? Você vai vir aqui, selecionar o arquivo e renomear. Vai colocar um outro nome. Você pode simplesmente, na frente aqui do DB, colocar por exemplo um 1 e apertar OK. Vou cancelar aqui. E aí quando você reinstalar o WhatsApp, ele vai restaurar todos os backups que estão disponíveis aqui nessa pasta. Então, no meu caso aqui, só tem um backup, porque eu instalei o WhatsApp recentemente nesse smartphone. Mas no seu caso, se você já usa um certo tempo, vai ter várias opções aqui de backups. Então você renomeia todos esses backups, coloca um número na frente de cada um e pronto. Aí é só reinstalar. Então tá aí, duas dicas que podem te ajudar. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Quer crescer no YouTube, mas não sabe como? Conheça o curso Como Fazer Sucesso no YouTube. Link na descrição. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.